Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, nós estamos aqui em Guarulhos, visitando uma loja Puro Hobby, aqui na Avenida Boteiro Lobato, número 1276, é uma loja bem bacana galera, tem muitas coisas diferentes aqui, nós vamos estar mostrando em detalhes para vocês, e não se esqueça desde já de dar aquele like, se inscrever no canal, bora lá mostrar essas miniaturas que está muito legal galera. Eu quero também agradecer o Augusto, o inscrito aí do canal, brigadão Augusto, que indicou a loja aqui, de Guarulhos, meu, muito legal, muitas novidades aí, bem diferente, essas miniaturas aí, gostei pra caramba, valeu Augusto, muito obrigado. Tchau, tchau Tchau Olha galera, temos aqui Hot Wheels, olha que diferente esse daqui, que legal, galera tem muita coisa, que bacana, vamos pôr 32, que legal, o que me chamou a atenção galera, tem diorama aqui também, aqui tá contra a luz por causa do sol, olha que legal, olha esse que legal, 1x24, eles fazem peça galera, customizado, olha que legal, eles fazem tudo aqui, é a própria fabricação deles, para diorama, olha que legal galera, olha isso, olha os elevador para 1x24, que legal, 1x32, olha que legal esse diorama, olha que legal esse diorama, olha que tem scan aqui de madeira, olha que legal, tem muitos bonecos também, quem gosta de posicionar aqui, olha que legal, olha que legal, olha que barato aí, quem gosta de, lembra do Super Mario, o Ninja, olha que legal, 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 olha que Meu, tem muita coisa aqui legal Vou deixar depois o telefone, endereço Tudo na descrição Abaixo do vídeo, tá galera? Faz um por vinte, um por vinte e quatro aqui Vou ver o fogo Tem um ônibus também que a gente sorteou no canal Olha que legal galera, essa miniatura do Batman Galera, tem muita coisa legal E olha que eu moro aqui na cidade e nem sabia dessa loja Tem muita coisa bacana Aí galera, quem for de Mogi, eles tem uma filial também É só pesquisar lá, puro hobby Ó, tem em plástico também, né? Pra seu filho, ó, tá de presente Olha essa do Arthur Alcena, que legal Bastante moto Olha essa miniatura que toca Falhozinho por vinte e quatro Agora tem uma parte muito bacana aqui que eu vou mostrar pra vocês Olha que interessante galera É tudo feita em 3D, né? Aí ó, MDF com corte a laser Olha que legal Ó, quem gosta aí da L200 E olha essa brasinha, que legal Olha essa brasinha, que legal Que legal, galera Caminhãozão, ó A esposa já ficou apaixonada nessa daqui pra Colocar na estante Olha que legal Olha que legal Olha que legal, galera O Uno Royagem Tudo feito a laser, galera Tudo MDF Ele vende também aqui, ó Os nichos, né? Deixa você colocar sua miniatura Aqui já é um por quarenta e três Olha que tamanzinho dessa, galera Tipo, um chaveiro, né? Muito legal Essa aqui eu tenho Os carros da Stock Car Deixa eu pegar o melhor ângulo aqui Que eu tô contra o sol Pra ficar refletindo Roberto Moreno Olha que legal Muito bonita essa miniatura de Fórmula 1 Boa sorte Vamos lá. Olha o Fiat Premium. Aqui tem bastante também ônibus. Quem que é o escudo do Capitão América? Ah, essa daqui eu tenho. Aí galera, a loja que faz. É de qual filme? 20 mil legoas submarinas. É do filme 20 mil legoas submarinas, galera. Submarinas, né? Olha que legal. Isso aqui é o que? Ferro, metal? Ah, metal da Zamaque. Nossa, muito legal. Vocês que fazem isso aqui também? Olha que legal, galera. De volta para o futuro. Eu nem sei. Isso aqui não é uma prática. Como é que chama? Overboard. Overboard. Overboard, é isso? Aí galera, que legal. De volta para o futuro. Eles fazem também. Aí como é que tem que ser? Tem que ser por encomenda? É, normalmente tem a boa entrega, né? Mas se for uma quantidade maior, tem que encomendar mesmo. Ah, legal. Meu, que top. Olha a da Hot Wheels aqui, que legal, galera. Muito legal isso daqui. Quanto que tá saindo ainda? 15. 15. GTR. Galera, tem muita coisa legal. Olha o GTR 1x32. Pode ser. Pode ser. Eu vou ali do lado de fora, galera. Só que aí para mostrar direito... Ah, não vai dar para mostrar não. Por causa da luz eu não consigo mostrar bem. Não vai dar não. Olha, tem uns olhos aqui, ó. Nossa, a carreta. Vou mostrar mais esse aqui. Galera, tô aqui com o Leonardo. Tudo bom, Leonardo? Fala, galera. Beleza? Ele vai estar falando um pouquinho dessas miniaturas que eles fazem aqui, temática. Então, pessoal, aqui a gente tem, na Purwob, a gente tem algumas miniaturas temáticas de filmes e séries. Aqui a gente tem o carro do Speed Racer. MDF. Aqui a gente tem o Batmóvel dos anos 60, aquele mais antigo, né? Olha que legal, galera. Aqui a gente tem o Batmóvel de 2008, aquele mais recente, né? O pessoal aí que gosta do Batman vai reconhecer. E temos também o carro dos Flintstones. Esses são os temáticos, né? Fora os que... Temos os clássicos também. Os clássicos aí que não são mais temáticos. Fuscão aí. Aí, Davi, você que gosta de Fusca aí, olha que legal para pôr na sala. Bem legal mesmo. Galera, eu peguei esses aqui, 1x32, uns diferenciados aqui. Os modelos só para vocês olharem, olha. Tem aqui a Double Blue também. Double Blue acho que é 1x43, né? 1x32? Olha que legal isso aqui, galera. Olha esse que é um antigão. 1x32, olha. Ah, eu não vou conseguir focar. Se é por causa do calor, nem ruim de focar. Mas a GoPro é pior, porque risca, hein? Olha que legal, galera. Mini Cooper. Olha o Troller aqui, olha. Quem gosta de Troller, olha. Olha que legal. 1x32. Olha o Mini Cooper bem antigo, galera. Que legal. Olha agora essa daqui, BMW Rui 8. Olha que top. Olha a cor dessa BMW. Que show, galera. A Lamborghini. Olha isso aqui, hein? Muito top. Olha isso. Olha essa daqui, temático. Isso aqui eu acho que é de Dubai, se não me engano, né? Ou lembra as glamborias de Dubai. Olha, galera. Olha a galera, que legal. Galera, eu tô aqui com o Bruno também. Tudo bem, pessoal? Como vai? Ele faz esse trabalho tudo em resina, galera. Ele vai explicar um pouquinho pra nós como que é o processo aí, como que ele faz. Esse trabalho aqui é um trabalho de impressão 3D, tá? Um trabalho que é feito na impressora de filamento. A gente usa vários tipos de material, PLA, PETG, ABS. Esse Golf é um carro difícil de achar. A gente fez ele em PLA, que é um tipo de plástico biodegradável. E a gente tá fazendo a pintura dele metalizada, né? A gente sabe que no mercado é bem difícil achar Golf, achar Gol, achar vários tipos de carros nacionais, né? Então esse projeto da loja é pra suprir a necessidade que tá tendo no mercado de muitos modelos. Nossa, que bacana. Caso vocês quiserem encomendar algum modelo, falar comigo pelo WhatsApp da loja, que o Leandro vai deixar na descrição, só entrar em contato com a gente que a gente fala melhor sobre isso, tá bom? Bem bacana. Galera, eu acho que é isso aí. Eu vou estar encerrando por aqui. Muito obrigado pela visita aí do canal Minestar. Vou dizer, a loja tá sempre aberta pra vocês, tá bom? E deixo um convite pra visitar a loja de Mogi das Cruzes também. Ah, legal. Galera, não esquece aí de deixar aquele like. Lembrando que o endereço da loja vai estar tudo na descrição aí abaixo do vídeo, tá galera? Telefone, WhatsApp, direto pra entrar em contato com eles. Vai estar tudo aí na descrição abaixo do vídeo. Falou galera, fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Valeu pra visita. Fui! Tchau, tchau.